Você vai ter acesso agora a uma reprogramação mental gratuita para alterar aí os seus pensamentos com relação ao dinheiro, tá? Já tinha algum tempo que eu não fazia reprogramações aqui, vamos voltar a fazer agora. E antes de entrar aqui na parte da reprogramação, eu quero te explicar como é que funciona aqui essa reprogramação, né? Para você tirar proveito, inclusive, de falar as frases que contém nessa reprogramação. Então, essa é uma reprogramação subliminar que contém tanto frases, né? Afirmações, como também códigos de Grabovoi, tá bom? Então, eu já expliquei em outros vídeos aí o que são códigos de Grabovoi, basicamente são números, né? Que significam algo, todos eles aqui relacionados ao dinheiro, tá bom? Então, a gente já fez, já tinha feito esse formato assim com duas camadas, né? Das frases, dessa vez, para simplificar, tem uma camada de frases, né? De afirmações e outra camada com os códigos de Grabovoi, tá bom? E para ficar claro para você o que você vai estar colocando na sua mente aqui, quais são as frases, né? Que contém nessa reprogramação. Essas são dez frases, tá? Que são as seguintes, ó. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Segunda, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Terceira, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quarta, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Quinta, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sexta, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. A sétima, eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oitava, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. A nona, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. E a décima, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Tá bom? Então, são essas frases que você vai estar colocando em sua mente ao ouvir essa reprogramação. Tá certo? E lembrando que a gente tem aqui um método completo. Se você quiser uma transformação completa na sua mentalidade com relação às finanças, a gente tem uma reprogramação que é a destrava sua prosperidade. É o método mais completo. O link está aqui na descrição para você conhecer e se der sentido adquirir. Ok? Fiquei agora com a reprogramação. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E sinto bem a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Certo. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. Quatro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Sete. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Certo. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem com a vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Dois. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Quarto. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Sete. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Dois. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Sete. Divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. I. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro com pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Que teima agora. Que teima agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. Quatro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que teima agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. Quatro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem com a vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade. Com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Quatro. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou filho de Deus. Dois. E tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil, sim e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Dois. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem com a vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa de vida. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quatro. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. Quatro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Sete. Vila. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz por o dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil com a natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quinto. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E sinto bem com a vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro com pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à verdade. Quatro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro com pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil com a natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Um. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E sinto bem com a vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Sete. Dívida. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito. o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de viver. de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil com a natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Seus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. Quatro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem com a vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Me sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Quarto. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Certo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Certo. Eu admiro e me inspiro com as pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Certo. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à verdade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Dois. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Fico ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Um. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Dois. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Um. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Seus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Sete. Divino. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Um. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. E sinto bem com a vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Cinco. Eu amo ter dinheiro. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Dois. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Dois. Sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro.